Música Alô, você que quer desfrutar de uma comida deliciosa? Eu estou falando do melhor restaurante da cidade. No Primícias, você encontra os melhores pratos. O cardápio é variado, com entradas, pratos tradicionais como peixe frito, frango a milanesa, carne assada de panela, picadinho, bife, calabresa acebolada, frango a passarinho e muito mais. Temos também os pratos especiais, filé de frango na chapa, bife a cavalo, charque frito acebolado, torta de camarão, camarão a milanesa, filé mignon e camarão rosa. E você ainda tem aquela opção do churrasco delicioso, misto, fraldinha, frango na brasa, calabresa, porco, cupim, contra filé, linguiça e queijo coalho, coração de frango, alcatra, picanha e calabresa, costela, maminha, picanha, barca cheia e batata frita. E claro, temos aquele delicioso açaí, restaurante Primícias. E você ainda pode pedir do conforto da sua casa, estas delícias, através do nosso delivery. Restaurante Primícias. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, muito boa tarde pra você. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, dia dos namorados. Um dia muito apaixonado pra você, namorado, pra você namorada. Curta muito esse dia de vocês, tá certo? E olha, vamos direto aos destaques da edição de hoje do seu Alerta Abaité. Um dos destaques principais é que a Polícia Civil de Abaitetuba, através da Delegacia de Homicídios, conseguiu prender, em menos de 24 horas, o homem acusado de ter matado aquele outro cidadão, que foi encontrado no telhado de um estabelecimento comercial no início da manhã de ontem, na feira de Abaitetuba. Reportagem completa daqui a pouquinho com Márcio Costa, direto do prédio da Superintendência de Polícia Civil de Abaitetuba. Tem também imagens exclusivas de um homem que está furtando lâmpadas, é isso mesmo, lâmpadas dos portes de iluminação pública, aqui do município de Abaitetuba. Daqui a pouquinho vamos mostrar esse gatuno agindo nas ruas de Abaitetuba. Vamos falar também que o governo do estado do Pará vai enviar antenas Starlink para todas as escolas estaduais do estado do Pará. Essa reportagem completa daqui a pouquinho com Márcio Costa. E hoje, 12 de junho, como prometido, já vou pedir aqui para a nossa produção, o nosso Master do Baixo Tocantins, Mike Renan, trazer aqui para os estúdios do Alerta Abaitet, as duas cestas que serão sorteadas daqui a pouquinho. A nossa equipe já está aqui nos bastidores lendo as últimas mensagens e as duas que a nossa equipe achar que foram as duas melhores mensagens do Dia dos Namorados contando a história de como os namorados se conheceram serão as grandes felizardas dessas duas cestas aqui. Só reforçando, pode abrir imagem aqui, Leonel do Candoriano? Esse sorteio vai acontecer daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial e as pessoas que foram sorteadas já podem vir aqui no prédio da Rede TV Abaitetuba. Vamos entregar a cesta em mãos ao vivo aqui no nosso programa, tá certo? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, eu já volto para fazer o sorteio até para dar tempo de você, telespectador que está nos assistindo e de repente for o pelizardo, de vir aqui buscar a sua cesta. E tem muito esporte também no programa de hoje com a Cris e o Galdês. Não saia daí porque o alerta Abaité desta quarta-feira já começou. Compadre Tonico, barco novo, o senhor ganhou na Mega Sena, fui! Que Mega Sena, que nada! Eu fiz um empréstimo no Credibank que agora está emprestando para aposentados e pensionistas do NSS e para quem recebe loas, BPC e representante legal, o Credibank está emprestando mais de 24 mil reais! E o barco velho! Eu enchi de terra e plantei pimenta para espantar onde o gordo! Credibank, Rua Cinqueira Mendes, 1389 Venha conhecer o Delta Ville Lotes 10x30 com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará Invista no seu futuro! Vive em um lugar que você merece! Entre em contato hoje mesmo! Delta Ville Enjoei e troquei óticas de NIS Seus óculos antigos valem R$ 200,00 na compra de um novo Será que tá na hora de trocar meus óculos? Oh, oh, yeah, yeah Sem você eu viverei Troque logo, não aguento Oh, oh, oh Tanto tempo com você Escute seus óculos antigos e aproveite Óticas de NIS A Maria mais a Bia O seu perto mais o Neto A Simone mais o Tony A Raquel mais o Tel Todos vêm, você vem Vem, você vem Vem demais Juntos fazemos mais Tá na mão desse dia Transformar Vem com o ciclético prosperar Vem, vem, vem prosperar Agora em Abaitetuba A maior rede de óticas do Brasil Óticas Carol A única do país com laboratório digital próprio Fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo As óticas Carol garantem pra você centenas de modelos diferentes de armações e lentes Uma delas certamente tem a sua cara Óculos de grau e solar com a maior qualidade do Brasil E com as maiores facilidades de pagamento somente nas óticas Carol Óticas Carol em Abaitetuba Rua Barão do Rio Branco Em frente à Praça de Conceição Prepare-se para os festejos juninos Com looks que você só encontra aqui na Big Loja Uma imensa variedade de camisas, botas e excelentes jeans para o seu look Looks especiais para todos os rapazes Prepare-se para o arrasta-pé com toda a família e amigos com nossos móveis e eletros Parcelamos em até 12 vezes no crediário pra você Em junho, vem festejar o São João com a Big Loja Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem pro Mercadão dos Óculos Aqui tem óculos completos com lentes de última geração e preços incríveis Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia para te ajudar na escolha Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana E a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil O Mercadão dos Óculos Estamos localizada na rua Avenida Pedro Rodrigues com o número 67 Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade Aqui você vê vantagem O famoso pneu careca Sinais que você deve trocar o pneu da sua moto O primeiro sinal é quando o rastro do pneu fica encastado O famoso pneu careca O segundo sinal é quando aparecer bolhas no seu pneu O terceiro sinal é quando o pneu estiver empenado ou torto A sua moto, quando estiver andando, vai ficar balançando Além de prejudicar o pneu, vai prejudicar outras peças também Já estamos de volta, uma boa tarde pra você E como prometido, vamos já realizar o sorteio das duas cestas Alusivas ao Dia dos Namorados Aqui do Alerta Abaité da Rede TV Abaitetuba As duas melhores mensagens foram já selecionadas Pela nossa equipe de produção Aqui do Alerta Abaité Também incluindo o nosso diretor geral Sérgio Beltran Vou pedir pro Leonil do Candoriano Colocar a primeira mensagem Na tela pra gente ver qual foi Essa mensagem sorteada Já tá aparecendo aí na sua tela Olha, o Josenil do Carneiro Dias E a Josiele Bailão Dias A história é o seguinte Nossa história daria um filme Mas resumindo Nos conhecemos quando batemos de frente na rua E após seis meses nos aproximamos Casamos, mas nos separamos por inonia da vida Após oito meses voltamos E hoje estamos vivendo a melhor fase do nosso casamento Ao lado da nossa filha Pois acreditamos em Deus Que nosso casamento ainda tenha vida E hoje estamos muito felizes Então parabéns aí ao casal O Josenil do Carneiro e a Josiele Bailão De fato, uma história bem resumida Muito bonita Não é à toa que foi uma das histórias escolhidas Para ser a Felizarda com uma cesta Alusiva ao Dia dos Namorados Agora Leonil do Candoriano Volta pra mim aqui A segunda mensagem já foi escolhida também Nossa produção Põe na tela, Leonil do Vamos ver qual é essa segunda mensagem Está aí, olha, uma família muito bonita O Micael e a Marci Cleia A história é a seguinte Você sempre será a minha escolha de ontem e hoje e sempre Sou muito grata pela família que construímos juntos Por todas as etapas da nossa vida Por sempre estarmos um do lado do outro Apoiando E saiba que sempre poderá contar comigo para tudo e a cada conquista Sempre agradeço a Deus e que você possa realizar os seus sonhos Assim como eu também possa realizar os meus Que Deus te abençoe e te guarde sempre nossa família E guarde sempre a nossa família A Marci Cleia diz que ama muito o Micael Está aí então as duas historinhas Bem bonitas que foram selecionadas aqui Pela equipe da Rede TV Aba e Tetuba Então o Micael Volta pra mim rapidinho, Leonil do As duas frases, as duas historinhas aqui Só pra eu falar aqui com os ganhadores O Micael e a Marci Cleia Vamos pra outra foto, Leonil do Rapidinho, só pra eu falar também o outro casal O Josenildo e a Josiele Já podem vir aqui ao prédio da Rede TV Aba e Tetuba Pode abrir a imagem aqui, Leonil do Candoriano Podem vir aqui, já está aqui nas mãos do nosso repórter cinematográfico Mike Renan, o Master do Baixo Tocantins Está aí, olha, aparecendo essas duas cestas maravilhosas Então os dois casais podem vir aqui no prédio da Rede TV Aba e Tetuba Se não puder vir os dois, que venha só um Vocês vão receber aqui das mãos do Ender Pinheiro A cesta de vocês Parabéns pela história, tá bom? Parabéns pela história e parabéns também Por vocês terem sido os premiados hoje aqui Na Rede TV Aba e Tetuba Já estou aguardando vocês aqui O prédio da Rede TV fica Na rua Coronel Pedro Borges do Rego A rua que passa ao lado do Bampará Fica bem em frente ao Campo do Palmeiras Não tem como errar Você pode vir aqui fazer a retirada da sua cesta alusiva ao Dia dos Namorados Olha, ontem nós tivemos extração do Mega Show de Prêmios Especial Dia dos Namorados Que deu R$ 35 mil só no quinto prêmio E na próxima terça-feira tem muito mais Mega Show de Prêmios para você Trazendo sempre uma premiação muito bacana Em cada esquina de Aba e Tetuba tem um vendedor do Mega Show de Prêmios Credenciado para selar a sua cartela Então desde hoje essas cartelas para a próxima extração de terça-feira que vem Já estão disponíveis em toda Aba e Tetuba E eu falei Mega Show de Prêmios Faça a sua sorte Brilhar, inclusive tem um recado para você Dia 18 tem R$ 18 mil no prêmio principal do Mega Show de Prêmios E ainda tem muito dinheiro Confira só No primeiro prêmio tem R$ 2 mil Já no segundo prêmio são R$ 3 mil No terceiro prêmio R$ 4 mil E no quarto prêmio R$ 5 mil E no quinto e último prêmio são R$ 18 mil Isso mesmo, são R$ 18 mil que podem ir direto para a sua conta Garanta a sua cartela com os de nossos vendedores autorizados e participe Sorteio nesta terça-feira a partir de 19 horas Transmissão pela Rede TV, canal 51 e 29.1 HD Mega Show de Prêmios Faça a sua sorte brilhar Tá aí o Mega Show de Prêmios toda terça-feira premiando Abaetetuba As suas chances são muito maiores de ganhar Porque o Mega Show de Prêmios você sabe premiar somente o município de Abaetetuba Mandar um abraço aí para toda a família Mega Show de Prêmios para Gleice Silva, Sérgio Beltran, Vieira Filho, Mauri Mandar um abraço também aqui para Samara E para todos que fazem, para o Anselmo Lazar, que é o repórter cinematográfico oficial do Mega Show de Prêmios Para todos que fazem essa família Mega Show de Prêmios aqui em Abaetetuba Caso você não tenha dado sorte, pode abrir, Leonildo, de ganhar no Mega Show de Prêmios Mas está precisando de dinheiro Você pode ir direto à Credibank Lá você encontra empréstimo facilitado, na verdade, para você Você que é aposentado, pensionista, você que recebe VPC, Luas Pode ir até a Credibank, que está com uma margem muito legal de empréstimo Para você, e olha, uma parcela que vai caber no seu orçamento É claro que só a Credibank faz isso aqui em Abaetetuba Você já conhece a Cicred, essa cooperativa financeira que chegou aqui no município de Abaetetuba Com muitos planos para você abaitetubense Olha, você pode conhecer mais as vantagens de ser um cooperado do Cicred aqui em Abaetetuba Indo lá, na sede que fica na Avenida Dom Pedro II, bem ao lado do Terminal Rodoviário de Abaetetuba Olha, vindo aqui para o prédio da RedeTV ainda há pouco Cara, o sol está estalando aí fora ainda, né? Um sol muito quente aqui em Abaetetuba Mas eu te pergunto, será que esse sol vai perdurar durante toda a tarde? Será que vamos ter aquela tempestade do final de tarde, início de noite Como estamos tendo todos os dias? Você vai ficar sabendo agora na previsão do tempo do alerta Abaetet No norte, o cenário continua Que a metade sul da região, com tempo firme, a metade norte Com chuva que ainda acontece em função da Zecite Que é a zona de convergência intertropical Facilita a entrada de umidade E as pancadas devem acontecer Principalmente com volume acumulado mais expressivo Em Roraima, no norte do Amazonas E também no litoral do Amapá É a previsão do tempo do alerta Abaetet Para esta quarta-feira Agora eu tenho um recado para você do comercial Anderson Lá você encontra de tudo Está certo? Onde você enche o seu carrinho sem esvaziar o seu bolso E o comercial Anderson, nessa parceria com a Chinelos Paidegua Dá para você, todo final de mês, um salário mínimo É isso mesmo, nas suas compras a partir de R$ 30 Você concorre a um salário mínimo Lá pelo pessoal do grupo Anderson Agora chegou a hora de falar da maior loja de departamentos do bairro Estou cantinho e é claro que eu estou falando da loja Ultralar Que já está preparada, está certo? Com tudo que há de São João Nessas ofertas lá pela Ultralar São muitas promoções de São João Então você pode ir lá pela Ultralar Que você vai encontrar descontos exclusivos E as melhores formas de pagamento Lojas Ultralar Tudo para o seu lar Agora chegou a hora de falar da maior rede de óticas do Brasil É claro que eu estou falando das óticas de Nis Olha, a promoção continua Enjoei e troquei O seu óculos antigo vale R$ 200,00 lá na ótica de Nis Você só chega e faz a sua troca Fala assim, igual como diz a promoção Olha, enjoei do meu óculos Você vai ganhar R$ 200,00 de desconto na hora E vai sair com uma armação e uma lente na hora As lentes com tecnologia até mesmo internacional Da ótica de Nis Unidade Abaetetuba Mandar um abraço aqui para a Patrine E para o Alci Lá pela ótica de Nis Avenida Dom Pedro II Em frente ao Centro Educacional Evangelico Está certo? Daqui a pouquinho vou falar já com o pessoal Lá da Danveículos A maior loja de vendas de carros seminovos Do estado do Pará Vão estar falando ao vivo com a gente Aqui no Alerta Abaeté Porque já chegaram novamente Olha, novos carros Novas promoções Você sabe Preço baixo Você que quer realizar o seu sonho De ter o seu carro Seminovo aqui em Abaetetuba É com o pessoal da Danveículos Reloginho na tela Leonil do Candoriano Em Abaetetuba São exatamente Uma hora da tarde E cinco minutinhos Muito obrigado pela sua audiência Me coloca aqui na Câmara do Júnior Do mais próximo da nossa comunidade Porque vamos falar agora Que a Polícia Civil de Abaetetuba Através da Delegacia de Homicídios Aqui do Baixo Tocantins Conseguiu prender em menos de 24 horas O homem que é o principal suspeito O acusado de ter matado ontem No centro comercial de Abaetetuba Um outro homem a tiros O corpo desse homem foi encontrado No telhado de um estabelecimento comercial Ali do centro comercial de Abaetetuba Só corrigindo Esse homem foi encontrado Baleado Com um tiro Na cabeça A reportagem é dele Márcio Costa Policiais da Delegacia de Homicídios Da Superintendência Regional Do Baixo Tocantins Prenderam em flagrante Manuel Maria Vinagre Maxi De 35 anos de idade Este seria Segundo as investigações O segurança apontado Como o autor do disparo Que tirou a vida de Marcos Rodrigues O bode Também conhecido no mundo do crime Como mãozinha No momento em que este Furtava uma loja No centro comercial de Abaetetuba O delegado superintendente Moab Kayan Fala de toda a ação policial Que chegou de forma rápida Ao principal suspeito A partir do momento Que nós tomamos conhecimento Desse evento Logo pela manhã A Delegacia de Homicídios Foi até o local E começou a levantar Informações Junto com populares E também coletar imagens De câmeras Sobre esse homicídio Por intermédio Dessas imagens De câmeras E informação de populares Nós conseguimos Encontrar O autor Identificá-lo E posteriormente Encontrá-lo Nas proximidades Ali do local Do evento E realizar a prisão Em flagrante Nesse caso Aqui na delegacia Ele assume Seu autor Ele não assume Porém a testemunha Que estava junto com ele Que eles trabalham Nessa segurança privada Afirmou Que realmente Ele praticou o crime Ele Confidenciou Informalmente Porém Na hora do interrogatório Ele exerceu O direito constitucional De ficar calado Segundo as informações Que nós coletamos A vítima Estaria no estabelecimento Comercial A pretexto De praticar Um furto E ele Participando Dessa segurança privada Teria tido As informações Que a vítima Estava lá Foi até o local E efetuou Um disparo Porém A vítima Não estava armada Com arma de fogo Ou mesmo Com uma faca Que gerasse Um risco Ao ponto De ter efetuado Um disparo A vítima Estava no telhado Do estabelecimento Poderia ter acionado A polícia civil Ou a polícia militar Ou mesmo Contido a vítima No local Porque qualquer do povo Pode prender Uma pessoa em flagrante É assim que reza A nossa legislação E posteriormente Acionado a polícia Para ter feito O óbito de prisão Em flagrante O fato da vítima Estar cometendo O furto Por si só Não justifica O homicídio dela Esse crime Teria ocorrido Que horas? Já pela manhã Logo cedo Por volta aí De cinco e meia Seis horas da manhã A vítima já era Quanto mais nessa prática? Sim Ela já cometia Já tinha Anotações De furtos Aqui Na delegacia De abate Tubo E de ameaça O acusado Agora ele Vai responder Por qual crime? Vai responder Pelo homicídio Qualificado O auto de prisão Dele Foi comunicado Ao poder judiciário E aí Ele vai ter que se explicar Dentro do processo E vai verificar Se houve ou não Uma legisla de defesa Ou algo parecido Mas é algo Que só Mesmo o processo judicial Irá definir Então Em menos de 24 horas A polícia civil Ao comando do delegado Superintendente Moab Kayan Através da delegacia De homicídios Aqui de Abaitetuba Conseguiu dar uma resposta E prender a pessoa Acusada Desse homicídio Como o delegado Moab Falou Durante a entrevista Durante o processo Vai se saber Se houve ali Legítima defesa Se o rapaz Foi de fato Esse rapaz Que estava Segundo as investigações Tentando furtar a loja Teria De fato Tentado Contra a vida Dos seguranças Enfim Tudo isso vai Ser Descoberto Durante As investigações Que continuam Acontecendo O fato é Que esse homem Acusado De ter Assassinado Esse outro homem Lá No centro comercial Já está preso Daqui a pouquinho Eu volto Com muito mais Alerta Abaité Para você Tá certo Fique ligado Aí você Que quer adquirir O seu carro Seminovo A um preço justo E com as parcelas Que cabem no seu bolso Daqui a pouquinho Eu vou conversar Com o pessoal Da Dan Veículos Ao vivo Aqui no Alerta Abaité É só o tempo Do Ender Pinheiro Tomar uma água Sem gás E a gente Volta já Égua Vocês são muito ruim de bola Que tal apostar Na São Jorge Betis Abaitetuba Pior né mano Vai começar Todos os campeonatos Principais do Brasil É mano A gente sai mais no lucro Apostando do que jogando Mano e deixa eu te falar São Jorge Betis É referência em apostas No estado É Me conta mais Com as melhores comissões E as maiores cotações Tudo pago em tempo recorde Então bora apostar A Patrícia Cadê o Patrícia Cadê ele hein Vou perder tempo sim Já estou até seguindo a página Já vou clicar aqui no link Fazer minhas apostas E faturar com a São Jorge Já pensou em trabalhar Na área que sempre sonhou? A Unip te ajuda a realizar Seu sonho com mensalidades fixas Do início ao fim do curso É isso mesmo que você ouviu Estude em uma universidade Com cursos reconhecidos pelo MEC Não perca essa chance Você só paga 10 reais pela matrícula Inscreva-se agora mesmo pelo site Aquivocêpode.com.br Ou ligue para 919-8362-0063 Venha construir o seu futuro com a gente Estamos localizados na rua Barão do Rio Branco Anexo ao Colégio Inça No centro de Abaitetuba Unip Aqui você pode Enjoei e troquei óticas de início Seus óculos antigos Valem 200 reais na compra de um novo Será que está na hora de trocar meus óculos? Oh, 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 yeah, yeah Sem você eu viverei Troque logo, não aguento Tanto tempo com você Escute seus óculos antigos e aproveite Óticas Diniz Comercial Anderson Cada vez mais pertinho de você Cliente amigo Das ilhas, estrada e cidade Venha conhecer o novo Comercial Anderson Temos preço acessível Conforto e praticidade E um bom atendimento Aqui você pode encontrar Frios, hortifruti, bebidas Sessão de alimentos em geral Sessão de utilidades domésticas Perfumaria, higiene pessoal Comercial Anderson Mais uma novidade A loja Chinelos Paidegua Em anexo dentro da loja Com variedades e novidades de Havaianas Travessa Joaquim José da Silva Xavier Número 493 Centro de Abaitetuba Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem pro Mercadão dos Óculos Aqui tem óculos completos Com lentes de última geração E preços incríveis Tem aquele atendimento olho no olho E tecnologia pra te ajudar na escolha Tem variedade de modelos Lançamentos toda semana E a coleção exclusiva da minha marca Cris Flores Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil O Mercadão dos Óculos Estamos localizadas na rua Avenida Pedro Rodrigues Com o número 67 Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade Aqui você vê vantagem Os melhores momentos da vida Sempre vêm acompanhados de um sorriso Com uma estrutura completa E um ambiente acolhedor O consultório odontológico Doutor Alfredo Barros e Doutora Mayla Dias Que atua há 18 anos em Abaitetuba Trata do seu sorriso de forma ética e humanizada Ortodontia, prótese, harmonização facial Tratamento de canal, restaurações Raspagem, proflaxia, limpeza, implantes Periodontia e cirurgia Tudo isso com uma equipe de profissionais Altamente qualificados Cuide do seu sorriso com quem cuida de você Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros e Doutora Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 Em frente ao Banco Santander O mês de junho chegou E com ele o Fogueirão de Ofertas Do Grupo Romano São produtos com até 50% de desconto E nas suas compras A partir de 300 reais Você concorre a um kit de energia solar E um carro zero quilômetro Ah, e o Romano Home Center Não fecha para o almoço E abre aos domingos Até o meio-dia Fogueirão de Ofertas do Grupo Romano Aqui tem qualidade e preço baixo Venha se divertir conosco Nesta festa junina Cheia de sabor e alegria Onde o supermercado Bom preço Se transformou em um verdadeiro Arraial junino Do milho verde A canjica cremosa Da pipoca cocada Temos tudo o que você precisa Para tornar sua festa junina Ainda mais especial E não é só isso Aqui no Arraial do Bom Preço Além das delícias típicas da época Temos as melhores bebidas Para embalar sua festa Venha fazer parte dessa festança A equipe do supermercado Bom preço está pronta Para receber você e sua família Arraial do Bom Preço Onde a diversão E os melhores produtos se encontram Supermercados Bom Preço Bom preço todo dia Agora em Abaitetuba A maior rede de óticas do Brasil Óticas Carol A única do país Com laboratório digital próprio Fabricando suas lentes Com 12 vezes de precisão a mais Que as lentes convencionais Não basta enxergar melhor Tem que ter estilo As óticas Carol Garantem para você Centenas de modelos diferentes De armações e lentes Uma delas Certamente tem a sua cara Óculos de grau e solar Com a maior qualidade do Brasil E com as maiores facilidades de pagamento Somente nas óticas Carol Óticas Carol Em Abaitetuba Rua Barão do Rio Branco Em frente a Praça de Conceição Já estamos de volta Para o segundo bloco do Alerta Abaité Mais uma vez Muito obrigado pela sua audiência É sempre um prazer Ter a sua companhia Todos os dias De segunda a sexta Aqui na Rede TV Abaitetuba E a gente abre Esse segundo bloco Do Alerta Abaité Com imagens de um gatuno É isso mesmo Esse homem Segundo informações Vem furtando Acredite se quiser As lâmpadas De iluminação pública Do município de Abaitetuba Acreditou? Olha só O furto de luminárias De subir no porte Não demorou muito As luzes se apagaram Mais um ponto Mais uma unidade De iluminação pública Foi furtada Não dá mais pra ver nada Esse elemento A polícia acredita Que não seja só um Mas vários Em virtude do custo alto De cada luminária Trazendo esse prejuízo imenso E esse tipo de furto Não acontece somente No centro da cidade Nos bairros adjacentes Ao centro Também O que se pede É que se você souber Quem é esse elemento Denuncie a polícia A identidade do denunciante Será mantida em sigilo Porém A do denunciado Precisa trazer-se As claras Para que ele pague Por este crime Contra o patrimônio público Que ele vem cometendo Pelo menos Nos últimos Dois anos Essa é a imagem Se você o reconhece Não guarde Denuncie A sua denúncia Vai ajudar muito A cidade De Abaitetuba Tá aí então As imagens Foram mostradas Aqui no alerta Abaité Se você conseguiu Reconhecer esse homem Procure a polícia militar Procure a polícia civil Tendo em vista Que os órgãos De segurança pública Já estão cientes Desses fatos Que estão acontecendo Aqui no nosso município E segundo a equipe Do delegado Superintendente Moab Kayan Que está à frente Dessas investigações Em breve Você vai ver A cara desse gatuno Aqui na tela Do alerta Abaité Disso Você pode Ter certeza Agora eu tenho Um recado Para você Da Sol Magazine A loja que vende Mais barato Em Abaitetuba A Sol Magazine Você sabe É a única Que tem preço Único Aqui em nossa cidade Tudo a 20 reais Sol Magazine E Dom Pedro II Entre Magno de Araújo E Lauro Sodré Olha o mês de junho Você sabe Já estamos chegando Chegando quase na metade Mas o grupo Leandro Importados Aqui em Abaitetuba Ainda está A todo vapor Com as suas vendas De decorações Para esse mês de junho Então vai direto Em uma das unidades Barão do Rio Branco Próximo à Catedral E também na rua Siqueira Mendes No centro comercial Você quer comprar Aquele smartphone Super transado E de última tecnologia Então vá e visite A nova loja Da Fone Store Aqui em Abaitetuba Que fica lá Na Dom Pedro II Com Justo Xermon Bem a beira mar Na orla do município De Abaitetuba Uma loja climatizada Do jeito que você Cliente merece Lá você encontra Todo tipo de equipamento Eletrônico De última geração Fone Store Somos loucos Por fone Olha A polícia militar Conseguiu tirar De circulação Um casal Acusado De tráfico De drogas Lá no bairro São Sebastião A reportagem Novamente é dele Márcio Costa Boa tarde Boa tarde Wender Boa tarde a todos Arthur Cardoso E Suane Carvalho Marido e mulher Foram presos Foram presos Pela polícia militar Acusados De tráfico De drogas A prisão Do casal Aconteceu após A abordagem De Jonathan Pantoja Leão Este Segundo os policiais Militares Estava com papelote De uma substância Parecida com cocaína Ao ser questionado Pelos PMs O suspeito Informou Que acabara De comprar Do casal Arthur e Suane Moradores Da rua Do Tubo No bairro São Sebastião A guarnição Pediu apoio Policial E seguiu Para o local Informado Ainda de acordo Com um registro Feito na Depol Arthur Autorizou a entrada Das guarnições Em sua residência Durante as buscas Foram encontrados Embaixo do botijão De gás Quatro papelotes Semelhantes Ao encontrado Com Jonatas Durante a abordagem E mais uma pedra De substância Análoga A cocaína Esta pesando Cerca de 45 gramas Com o Suane Os PMs Encontraram 123 reais E mais Três aparelhos Celulares O casal Foi trazido E apresentado Aqui na superintendência Do Baixo Tocantins Onde foi lavrado O ato flagrancial Por tráfico De drogas Muito obrigado Márcio E Anselmo Lazar Eles que estão Nessa cobertura Matinal Aqui Do alerta A baité Daqui a pouquinho Márcio Vem trazendo Muito mais Informações Da cidade Para você Na verdade Uma informação A nível estadual E muito importante Da educação Do estado Do Pará Antes eu quero Dar um recado Para você Do melhor Consultório Odontológico Do município De Abaitetuba É claro que eu estou Falando do Consultório Odontológico Doutor Alfredo Barros E a Mayla Dias Lá você encontra Todo tipo De tratamento Odontológico E com os melhores E com os melhores Profissionais O Ender Pinheiro Onde fica O consultório Fica lá Na rua Siqueira Mendes Bem em frente Ao Santander Você já comprou A sua roupa Transada Para o São João Para as festas De São João Que estão acontecendo Durante esse mês de junho Ainda não Então vá direto Até a Big Loja Que está com uma promoção Muito legal Para esse mês de junho Com muitas roupas Em promoção Para você curtir Aquele forrozão Aqui em Abaitetuba Big Loja Você sabe Fica na Avenida Dom Pedro II Bem próximo A Lauro Sodré E a Ótica Carol Também aguarda Sua visita Aqui na nossa cidade Com as melhores Lentes e armações Do mercado Lá você encontra Lentes com tecnologia Internacional É isso mesmo A Ótica Carol Fica na Barão do Rio Branco Bem em frente A Praça De Nossa Senhora Da Conceição Vamos atualizar A hora Leonil do Candoriano Em Abaitetuba São exatamente Uma hora E vinte e quatro Minutinhos Boa tarde Muito obrigado Pela sua audiência De todos os dias Aqui no Alerta Abaité E olha O governo do Estado Do Pará Através da Secretaria Estadual de Educação Informou Que todas as escolas Do Estado Do Pará Receberão Uma antena Starlink Para uma melhor Conexão De internet E uma melhor Também Garantia de ensino Para os alunos E também de trabalho Para os educadores A reportagem Novamente é dele Márcio Costa O governo do Pará O governo do Pará Entregou nesta segunda-feira Dia 10 O kit Bora Estudar Para a comunidade escolar De diversos municípios Do Estado Também foram entregues Mais de 900 antenas Starlink Além de equipamentos Multimídia Com televisores De 50 polegadas Notebooks No-breaks Entre outros itens Compõe o kit Que reforça A conectividade E avanço tecnológico Na rede estadual De ensino Ao todo serão 1.650 antenas Instaladas Além de garantia Da manutenção E suporte técnico Constantes Nas 898 Escolas Da rede pública De ensino Helder Barbalho Aproveitou o momento Para agradecer Ao Tribunal de Contas Dos municípios TCM Ao Tribunal de Contas Do Estado TCE Que promoveu Um importante diagnóstico Sobre a necessidade De avançar Com relação A conectividade E internet Nas escolas estaduais Isto fará Com que A estratégia De centros De mídia Que já fazem parte Da estratégia Curricular Da Secretaria De Educação Possam ser mais eficazes Isto permitirá Com que através Da comunicação Desta conexão Os alunos Estejam sendo beneficiados Mas neste contrato Nesta estratégia Nós estamos falando De uso Prioritário Dentro da escola Mas a permissão De uso Para a comunidade Do entorno Da escola Inclusive Em uma estratégia Em que nos horários Que não estarão Sendo utilizados As aulas A comunidade Também Possa usufruir Com internet De qualidade Em alta velocidade A primeira fase Do programa Kit Bora Estudar Contém antena Starlink E garante A manutenção E suporte contínuos Para as escolas Nesta primeira etapa 894 antenas Serão instaladas Nas escolas prioritárias Já na segunda etapa 756 antenas Serão instaladas Nas demais Escolas estaduais O equipamento Garante velocidade De 200 megabytes Para o desenvolvimento De atividades pedagógicas E para apoiar estudantes E equipes escolares Investir na educação É garantir No futuro Uma sociedade Mais responsabilizada Com as suas obrigações E lutadora Na garantia De seus direitos Está aí então Um projeto Muito importante Esse mesmo Desenvolvido Pelo governo Do estado Através Da secretaria Estadual De educação Que vai disponibilizar Não só Essas Starlinks Que vão estar Levando internet Para aqueles lugares Onde Mais distantes Aqui Do estado Do Pará Garantindo assim O melhor ensino E aprendizagem Dos alunos Da rede Estadual De Abaitetuba Também foram Disponibilizadas Televisões E outros equipamentos Eletrônicos Pelo governo Do estado Do Pará Inclusive Todas as escolas A nível estadual Aqui de Abaitetuba Estarão recebendo Também Esses equipamentos Eu já estou recebendo Aqui nos estúdios Do Alerta Abaité Os meus amigos Lá da Danveículos O Léo Rabelo E o Pedro Carvalho Que vão falar Para a gente Logicamente Que a Danveículos Já está de volta Aqui em Abaitetuba Sempre trazendo Novidades Relacionadas A veículos Semi-novos E é claro O preço mais justo Do estado Do Pará Não é isso Muito obrigado Pela presença De vocês E boa tarde Boa tarde Muito boa tarde Nossos amigos De Baiteia Mais uma vez Estamos de volta E comprometido Da vez passada Dessa vez Nós trouxemos Uma campanha Diferente Nós trouxemos Automóveis Diferentes Trouxemos Dessa vez Também Um evento Diferente Hoje Até sábado Nós vamos ter DJ Vamos ter carretinha Lá no estacionamento Do Tacadão Então vamos fazer Uma festa só Na entrega Dos nossos veículos Isso mesmo Já ia perguntar Danveículos Sempre está aqui A Baitetuba E é claro Que vocês estariam Novamente ali No estacionamento Do Tacadão Agora deixa eu te perguntar Léo Como é que eu faço Para de repente Ir até vocês Lá no estacionamento Do Tacadão E de repente Sair de lá Com o meu carro Semi novo Na hora Hoje a gente Nós temos sete bancas A gente trabalha Com três formas de pagamento O pagamento à vista Financiamento E aceitamos cartão de crédito Também A gente aceita a moto Como entrada O carro como entrada A sua entrada parcelada Até 18 vezes No cartão de crédito E a sua primeira parcela Para até 60 dias Então Só não compra carro Quem não quer E a entrada A partir de zero Zero de entrada Você pode ir lá Que a gente Vai estar disponibilizando o carro Faz o test drive Também lá dentro Do estacionamento Então Teste tudo lá Aprovando o cadastro O pagamento à vista Você já sai com o seu carro Na hora Muito bacana Muito bacana Léo Vou conversar agora Com o Pedro Carvalho Que vai falar Pedro pra gente Primeiramente Boa tarde Obrigado pela visita De vocês novamente Aqui ao Alerta Abaité Que vocês chegaram Aqui a Abaitetuba Esse mês de junho Agora Com uma promoção Bem legal Que vai até O final do mês Não é isso? É isso aí Boa tarde Então A gente trouxe As melhores ofertas Eu costumo falar Na verdade Que quem quer comprar O primeiro carro Ou trocar de carro Seminovo A oportunidade É o feirão E a Danveículos Veio trazendo Uma promoção Que quem comprar Com a gente Agora nesse mês De junho Além de estar Participando De um sorteio De um iPhone 15128 giga Ou 5 mil No Pixi Garante também Um bônus De 3 mil reais Na compra De qualquer carro Do nosso estoque E como o Léo falou Todos os carros Estão à pronta entrega A gente já trouxe Também aqui A urna Para os nossos clientes Aqui de Abaitetuba Dar uma olhadinha E quem sabe O bilhete premiado Não seja daqui De Abaitetuba Então não perde tempo Estamos te aguardando Lá no estacionamento Do Atacadão Para com certeza Fechar o melhor negócio Agora para encerrar Léo Qual o grande diferencial Da Danveículo Para as outras empresas De revenda De carros seminovos Em todo o estado do Pará Hoje o nosso diferencial É credibilidade e qualidade A gente entrega carro Para todo o estado do Pará Semana passada A gente estava no feirão Em Belém Semana que vem Já vai ter outro também Então todos os eventos Que graças a Deus A gente é bem reconhecido Por credibilidade Nós somos chamados Para participar Por exemplo Se o Ender Pinheiro Quiser ir lá No estacionamento Do Atacadão Com o Léo De repente eu adquiro O meu carro seminovo A gente sabe Que é difícil de acontecer Mas se dá algum problema Eu preciso levar Esse meu carro a Belém? Não A gente tem um pós-venda Aqui em Abaité Nós temos oficina credenciada Então não é preciso Você ir em Abaité Já resolve tudo aqui A parte de documentação Tudo por aqui Transferência Então tudo já vai resolvido Por aqui Muito bacana Está aí o contato Cargo seminovo Vai concorrer A um sorteio de um iPhone 15 128 GB lacrado Ou 5 mil no Pix Como você escolher Muito bacana Muito obrigado Léo Rabelo Muito obrigado Pedro Carvalho Pela presença de vocês Aqui no Alerta Abaité Espero que vocês venham Aqui mais vezes Para a gente estar falando Um pouco mais Da Danveículos Essa que é a maior Empresa e mais confiável De revenda De carros seminovos No estado Do Pará Minha produção Me avisa o que? Tem um VTzinho Da Danveículos Não é isso? Falando dessa promoção Do mês de junho Agora aqui Em Abaitetuba Olha só Uma ideia A Danveículos Está de volta A cidade que sempre Nos recebe muito bem E dessa vez Nós trouxemos O Arraiar Deu veículos Para cá Para a cidade maravilhosa Promoções E oportunidades Explosivas Que você só vai encontrar Aqui Dos dias 12 A dia 15 De junho No estacionamento Do supercado Atacadão E dessa vez Será mais de 30 veículos Disponíveis Para você escolher De acordo Como você gosta Acertamos o carro Comentada A moto Comentada A sua entrada parcelada E até 18 vezes De um cartão Empréstimo E a sua primeira parcel Para a primeira Até 60 dias Então não faz oportunidade Novidade Estaremos trazendo Para cá Para Abaitetuba Os carros terão De mil a três mil reais De bons Para você usar Como quiser Como cashback Ou desconto Na compra do seu carro novo E a novidade Para Abaitet Na compra do seu carro novo Você concorre a 5 mil reais Ou um iPhone 5 Então estou esperando o que? Venha você também Realizar o seu sonho Na Dan Veículos Aqui No Atacadão Em Abaitet Vem! Está aí É o Arraiá Da Dan Veículos Só reforçando Estão onde? Estacionamentos Mercado Atacadão De hoje Quarta-feira Até sábado Todo dia Arraiá Vai ter entrega de carro E muita novidade Muita oferta boa Muito bacana Muito obrigado Novamente Léo Pedro O Ender Pinheiro Vai fazer uma visita Lá Na Dan Veículos No estacionamento Do Atacadão E a gente volta Logo após o intervalo comercial Não sai daí Égua Vocês são muito ruim de bola Que tal apostar na São Jorge Betis Abaitetuba? Pior né mano Vai começar todos os campeonatos Principais do Brasil É mano A gente sai mais no lucro Apostando do que jogando Mano E deixa eu te falar São Jorge Betis É referência em apostas no estado É Me conta mais Com as melhores comissões E as maiores cotações Tudo pago Em tempo recorde Então bora apostar A Patrícia Cadê o Patrícia? Cadê ele hein? Hum Vou perder tempo sim Já estou até seguindo a página Já vou clicar aqui no link Fazer minhas apostas E faturar com a São Jorge É o São João Bem arretado da Ultralar É o São João De preço bom na Ultralar Pra sua casa Fica bem arrumadinha Desde a sala e da cozinha Tudo de bom e do mioco E pra pagar não se aveste É bem facinha Com mudança coladinho Bem gostoso esse forró É o São João Bem arretado da Ultralar É o São João De preço bom na Ultralar É o São João Bem arretado da Ultralar É o São João De preço bom na Ultralar No Arraiá do Supermercado Mamonas Você encontra tudo para o seu São João Milho pra pipoca R$3,99 Creme culinário triângulo R$2,29 Leite condensado marajoara R$4,99 Leite de coco gama lopes R$3,49 Canela em pó Dona Ana R$2,59 Canjica branca Dona Ana R$4,49 Ofertas pro seu São João É no Supermercado Mamonas A loja Leandro Importados É a melhor opção em utilidades para o seu lar Aqui você encontra flores Vasos de plantas Bolsas e roupas para recém-nascido Artigos para decoração Brinquedos Maquiagem Bijuterias Carteiras Ferramentas Material escolar Produtos para seu pet Linha completa de utilidades para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir o que temos de melhor para você Leandro Importados Em dois endereços Rua Siqueira Mendes Número 1665 E Rua Barão do Rio Branco Número 1698 O famoso pneu careca Quem acha que você deve trocar o pneu da sua moto? Primeiro sinal é quando o rastro do pneu Fica encastado O famoso pneu careca Segundo sinal é quando aparecer bolhas com o seu pneu Terceiro sinal é quando o pneu estiver empenado ou torto A sua moto quando estiver andando vai ficar balançando Além de prejudicar o pneu Vai prejudicar outras peças também O mês de junho chegou E com ele o fogueirão de ofertas do Grupo Romano São produtos com até 50% de desconto E nas suas compras a partir de 300 reais Você concorre a um kit de energia solar e um carro zero quilômetro Ah, e o Romano Home Center não fecha para o almoço E abre aos domingos até o meio dia Fogueirão de ofertas do Grupo Romano Aqui tem qualidade e preço baixo Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor O consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias Que atua há 18 anos em Abaita e Tuba Trata do seu sorriso de forma ética e humanizada Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados Cuide do seu sorriso com quem cuida de você Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você Nela você encontra produtos pelo preço único de R$ 20 Aqui você encontra variedade em produtos Como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos Moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho Uma diversidade de produtos para você Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II Ao lado do Espaço Gourmet Venha se divertir conosco nesta festa junina cheia de sabor e alegria Onde o supermercado bom preço se transformou em um verdadeiro arraial junino Do milho verde à canjica cremosa, da pipoca cocada Temos tudo o que você precisa para tornar sua festa junina ainda mais especial E não é só isso Aqui no Arraial do Bom Preço Além das delícias típicas da época Temos as melhores bebidas para embalar sua festa Venha fazer parte dessa festança A equipe do supermercado bom preço está própria para receber você e sua família Arraial do Bom Preço Onde a diversão e os melhores produtos se encontram Supermercados Bom Preço Bom Preço todo dia Essa energia que vem do coração do mundo Muda a vida de muita gente com a sua força O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto Levando na essência o sabor do coração do mundo Um açaí que tem origem Que tem raízes Experimente o verdadeiro sabor do açaí Experimente o açaí paraense A energia que vem da Amazônia A Maria mais a Bia O seu peto mais o Neto A Simone mais o Tony A Raquel mais o Tel Todos vêm e você vem Vem e você vem Que demais Juntos fazemos mais Tá na mão desse dia Transformar Vem com ciclés E prosperar Vem 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 prosperar Já estamos de volta para o terceiro bloco do Alerta Abaité Rapaz, se a gente falasse tudo o que acontece durante os intervalos do Alerta Abaité Aqui em Abaité Tube Isso ia dar uma confusão, rapaz Pode abrir aqui para mim, Leonil do Candoriano Porque eu já vou chamar ele O cara do esporte A Crisio Galdés Logicamente, para falar de esporte A Crisio Primeiramente, boa tarde Hoje temos dois assuntos a tratar aqui No Alerta Abaité Ambos falando de seleção brasileira Mas vamos falar que hoje Dia dos namorados Para quem for fazer aquele jantar romântico em casa Vai poder fazer assistindo o jogo da seleção a partir das oito horas da noite Contra o selecionado dos Estados Unidos da América Não é isso, Crisio? É isso mesmo, Ender Boa tarde Pode fazer também uma reserva em algum lugar que dê para assistir O joguinho da seleção com o seu amor Muito boa tarde Rede TV Esporte no ar E sempre com o oferecimento de Contar Simões Contabilidade A Contar Simões Contabilidade Está esperando por você na Siqueira Mendes Próximo ao mercado de carne Está aqui, ó Põe na tela O meu amigo Ricardo Simões Desportista e apoiador do esporte Falar também do Nerds Fã de Trunk Qual é a surpresa de hoje? É Sonic Sonic e vários personagens desse Que é um dos personagens mais icônicos das animações mundiais O Nerds Fã de Trunk estará na Praia de Beja Também no seu verão Aliás, a nossa praia Praia de Beja E olha, quero falar também Do Mega Show de Prêmios Faça a sua sorte brilhar Põe na tela aí O que é a próxima extração do Mega Show de Prêmios Serão R$ 2.000 no primeiro R$ 3.000 no segundo R$ 4.000 no terceiro R$ 5.000 no quarto prêmio E no quinto prêmio R$ 18.000 Cartelinha apenas R$ 5.000 Garanta já a sua cartela Para a próxima extração Do Mega Show de Prêmios O Ender Pinheiro Assim como o amigo Max Fera Sorridente ali Faça a sua sorte brilhar Entendeu? Olha, esses R$ 3.000 do primeiro prêmio Já resolveu o meu verão Já ajuda Já paga as contas Já deixa com tranquilidade Para encher o cooler E curtir a Praia de Verde A nossa praia Muito bacana, Cris Galdeiro Vamos falar então Desse amistoso De logo mais Seleção está se preparando Não é isso? Pois é A Seleção fez o último treino O Ender E nossa audiência E também teve entrevista coletiva Com o treinador Nós cobrimos As duas coisas O treino da Seleção E também a entrevista Do Dorival Júnior E eu peço a sua atenção O Ender E do nosso telespectador Para o que fala O técnico da Seleção Brasileira Olha aí Seleção Brasileira Treina em Orlando Onde enfrenta os Estados Unidos Após vencer o México Por 3 a 2 no Texas No último sábado 8 A Seleção do Brasil Já está de volta A concentração em Orlando Na Flórida Onde disputará Nesta quarta-feira 12 O último amistoso Antes da Copa América Que começa no dia 21 O técnico Dorival Júnior Comentou sobre o processo De evolução do time Para a Copa América Eu acho que esse equilíbrio Ele vai acontecer Dentro da própria Copa América A partida anterior Eu tinha por obrigação De estar conhecendo Todos os jogadores E tentar colocar Numa condição Em que as disputas Estão em aberto Eu acho que seleção É isso É o momento É você tentar aproveitar O melhor de cada um No instante No instante Em que estejam ali Disputando Brigando Por uma oposição É uma equipe Jovem Ao mesmo tempo Muito madura Pela pouca idade Eu sinto isso Sinto coisas muito boas Muito positivas Em relação ao que Nós poderemos fazer em campo É natural que O treinamento Ele vai até um certo momento Após isso Você fica Naturalmente Na dependência Que a equipe Tente assimilar O máximo possível E possa desenvolver em campo Estaremos enfrentando Adversários Bem complicados Acredito eu que Não só Os dois amistosos Realizados México E agora Estados Unidos Como também A primeira fase Da Copa América Uma fase Muito complicada Talvez No chaveamento Nos chaveamentos Que aconteceram Seja O mais difícil Porém A seleção Está preparada Está fazendo Um ótimo trabalho E eu espero Que os resultados Comecem a acontecer O quanto antes Será o quarto jogo Da seleção Sob o comando De Dorival Somando até aqui Duas vitórias E um empate No último treino Visando o jogo De hoje O foco Foram as finalizações E o posicionamento Defensivo Para evitar Os contra-ataques Estados Unidos E Brasil Jogam hoje A partir das 20 horas Hora de Brasília E a estreia Da seleção Na Copa América Será no dia 24 de junho Contra a Costa Rica Em partida Pelo grupo D Que tem ainda Colômbia E Paraguai Está aí o Ender Imagens do último treino Entrevista com o treinador Da seleção brasileira E se você percebeu Teve a visita lá Da Marta E de algumas jogadoras Da seleção feminina De futebol A CBF está promovendo Essa interação Até porque Não é o Ender A Marta Multicampeã Seis vezes melhor do mundo E bola de ouro Da France Football Foi lá dar aquela força E entregar toda a sua experiência E boas energias Aos meninos da seleção Muito bacana Cris Daqui a pouquinho Vamos falar então A Cris De como vai estar Esse grupo da seleção brasileira Já que o treinador Dorival Júnior falou Que segundo a opinião dele É o grupo mais forte É Seria o que a gente classifica Sempre nesse tipo de competição De grupo da morte Vamos já já falar E dissecar Não apenas o grupo do Brasil Como os grupos Da Copa América Antes a Cris Eu vou dar um recado Aqui na câmera 2 Rapidinho do Grupo Romano Que continua Com a sua promoção Do Deu a Louca No Patrão É isso mesmo Nas suas compras A partir de 300 reais Você concorre A um kit de energia solar Já instalado Na sua residência E também A um carro 0km Então vá E faça as suas compras No Grupo Romano E olha Hoje é quarta-feira É dia de quarta-verde No Grupo Bom Preço Aqui em Abaitetuba Pode abrir a imagem Para mim Leoninho do Candoriano Rapidinho Pode deixar o Acris e o Galdês Aqui no meu lado Não tem problema O Grupo Bom Preço Está com uma promoção Muito bacana São duas promoções Lá no Grupo Bom Preço A quarta-verde Você sabe Que toda quarta Tem frutas, verduras e legumes Pelo menor preço da cidade E tem também A promoção alusiva Ao dia dos namorados Tá certo? Então corra Vá até o Grupo Bom Preço E participe De todas essas promoções Lá você sabe Você enche o seu carrinho Sem esvaziar O seu bolso Vamos falar agora De AP Motopeças A Cris do Galdês Você que é um amante Da motocicleta Aqui em Abaitetuba Você está pegando Aquela chuva No final de tarde Início da noite? Olha Eu já parei de pegar Porque passei Na AP Motopeças E garanti A minha capa Dos pés A cabeça Muito bacana E olha Essa capa É a capa Que está fazendo O maior sucesso Em Abaitetuba E que você só encontra Na AP Motopeças Travessa Santos Dumont Bem próximo Ao Colégio São Francisco Xavier Agora sim A Cris do Galdês Vamos Falar dessa tabela Da Copa América 2024 Principalmente Desse grupo do Brasil Que para o treinador Dorival Júnior É o grupo Considerado o grupo Da morte Não é isso? É isso mesmo Dorival nessa mesma Entrevista Só que a gente Não recortou Diz que o Hendrik Não é a hora Não é a hora ainda De ele ser Titular O titular Da seleção brasileira Mas também Destacou Principalmente A dificuldade Do grupo E do chaveamento Dos jogos Ele já disse Que se preocupa Inclusive com o primeiro jogo Do Brasil Contra a Costa Rica E claro Tem na Colômbia A principal adversária Dentro do grupo Põe na tela aí Para a gente dissecar Os grupos Da Copa América 2024 No grupo A Tem Argentina Peru Chile E Canadá Partindo na frente Aí como favoritos A própria Argentina E pasmem A seleção do Canadá Entendeu? Que parte como favorito Aí nesse grupo A Que tem Argentina Peru Chile E o próprio Canadá No grupo B México Equador Venezuela E Jamaica O México É o franco favorito Para o grupo B Aí Da Copa América E aí as outras três seleções Se equivalem bastante O Ender Pinheiro Podendo ter Inclusive aí Um jogador paraense Tá bom? Podendo ter um jogador Do Paissandu Jogando esse grupo aí O Ex-Li Garcia O Ex-Li Garcia Que está cotado Para jogar pela Venezuela Não saiu a lista final Ainda Mas ele deve ser convocado E vai jogar a Copa América Aliás a Copa América Que tem o maior número Da história de jogadores Atuando no Brasil Jogadores sul-americanos No grupo C Tem Estados Unidos Uruguai Panamá E Bolívia Os Estados Unidos São cabeça de chave Desse grupo C Mas a seleção favorita Para se classificar Em primeiro Já que cada grupo Classificam duas seleções É o próprio Uruguai A Celeste Olímpica E o grupo D O grupo do Brasil Tem Brasil Colômbia Paraguai E Costa Rica Eu entendo Que o Dorival Não está errado não Esse é o grupo Mais forte Aí da primeira fase Da Copa América Brasil é o favorito Por conta da história Passa Brasil e Colômbia Pois é Brasil e Colômbia Mas a gente não pode Nunca dispensar o Paraguai E a Costa Rica Desde a geração do Navas Lá Eles vêm se renovando E sempre com jogadores Jogando fora do país Ou seja Jogando na própria Liga Norte-Americana E na Europa E várias ligas Principalmente A Liga Espanhola Estão aí os grupos Da Copa América Que vem a Copa América O jogo do Brasil Pode tirar da tela E voltar aqui O jogo do Brasil Acontece hoje Às 8 da noite Em Orlando A terra do Mickey A terra lá Onde os brasileiros Adoram Orlando Miami Se fala mais português E espanhol Do que inglês Muito bacana Cris Amanhã vamos mostrar Todos os detalhes Desse jogo Aqui no Alerta Certamente Vamos falar do resultado E também vamos mostrar As entrevistas pós-jogo Se tivermos algum problema Com as imagens A geração de imagens Para os gols Os melhores momentos Mas certamente Vamos falar sim E comentar tudo O que aconteceu Nessa partida Tem São Jorge Betis hoje? Tem São Jorge Betis Segundo a nossa produção De Elivelton Ferreira Põe na tela aí Para a gente dissecar As odes Das principais partidas Que rolam hoje Está aí o Patrick Está aí também O Adriano Crococá E hoje o destaque É mesmo O amistoso Da seleção brasileira É na verdade Estados Unidos e Brasil Não Brasil e Estados Unidos Mas enfim Vamos lá Quarta-feira 12 Tem também Argentina Campeonato argentino Com Godoy Cruz E Rosário Central Na Série C Do Campeonato Brasileiro O Sampaio Correia A Bolívia querida Vai enfrentar o Caxias Jogo bom hein E jogo difícil Para o Sampaio em casa Vai levar uma outra Ataca do Caxias Argentino Pro Às 19h Argentinos Juniors Contra Central Córdoba Também no Campeonato Argentino É uma odes ótima Rapaz Essa aí é aquele típico assim Deve perder Mas vale a pena Fazer uma fezinha Porque se ganhar A coisa É muito boa Para quem apostou Argentino Pro Ainda tem RINACIA LP Que vai bater Na São Jorge Betis É e ele já escolheu Nada mais Nada menos Que 10 jogos Se ele acertar Ele quebra a banca Amigo São Jorge Betis A banca que paga Na hora Bacana Cris te aguardo amanhã Aqui com muito mais Informações de esporte Olha Cris Temos aniversariante Hoje no programa É mesmo Duas colunas sociais A primeira é da Dona Maria Benedita Ela também Que é conhecida Como mãe do Elivelton Ferreira Editor nosso Aqui do Alerta A Baquer Parte da culpa É dela Como progenitora Exatamente E o Anil do Candoriano Põe na tela Por gentileza A coluna social Da Dona Maria Benedita Sou assim Nunca soube Recitar poesias Não sei Palavras de amor Nem sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho Ouro Nem prata Mas o meu Maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha Eu te amo E te chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Do nosso editor Elivelton Ferreira E olha Já estou recebendo Aqui nos estúdios Do Alerta Abaité Uma das ganhadoras Da nossa sexta Alusiva Ao dia dos namorados Aqui em Abaitetuba Tá certo Você é a Marci Cleia A Marci Cleia Que mandou uma mensagem Pra gente Conversando em off Aqui Disse que mandou ontem Que estava assistindo O Alerta Abaité Uma história muito interessante Foi uma das duas Selecionadas Marci Cleia O namorado Não está aqui dentro Mas está aqui nos estúdios Do Alerta Abaité Não pôde entrar aqui com a gente Mas a Marci Cleia Está representando Rapidinho Marci Cleia Estava assistindo O Alerta Abaité Assiste todo dia E decidiu participar Contando um pouquinho Da história de vocês Não é isso? Isso, exatamente Bacana Como é que vocês se conheceram Marci Cleia? A gente já tem 10 anos juntos Nós somos casados Somos pais de 3 lindas crianças Bacana Marci Cleia está aqui com a gente Pra receber a sexta Vou pedir pro Mike Aqui em nossa produção Já entregar aqui Pra Marci Cleia A sexta dela Alusiva ao dia dos namorados Pode pegar a Marci Cleia Muito obrigado Viu Marci Cleia Pela participação de vocês Aqui com a gente Que essa união de vocês Dure e perdure Por muitos e muitos anos ainda Vocês que já constituíram Uma família muito bonita Não é isso? E as câmeras do Alerta Abaité Estão aqui abertas Pra você Fazer essa declaração Aqui pro namorado Ao vivo Pra toda Abaitetuba Ver com você Marci Cleia Eu quero te dizer Que são 10 anos E eu sou muito feliz Obrigado Marci Cleia Tá aí então Pode sair por aqui Com a nossa produção Marci Cleia Muito bacana Ela que veio aqui Com a gente Receber ao vivo Essa sexta De alusiva Ao dia dos namorados Aqui na câmera 2 Leonido Tudo porque a gente volta Já já Logo após O intervalo comercial Marci Cleia Com o palito Nico Barco novo O senhor ganhou Na Mega Sena Fui Que Mega Sena Que nada Eu fiz um empréstimo No Credibank Que agora está emprestando Para acusatados E pensionistas Do NSS E pra quem recebe Loas BPC E representante legal O Credibank Está emprestando Mais de 24 mil reais E o barco velho Eu enchi de terra E plantei pimenta Para espantar Onde o gordo Credibank Rua Cinqueira Mendes 1389 Já pensou em trabalhar Na área que sempre sonhou? A Unip Te ajuda a realizar Seu sonho Com mensalidades fixas Do início Ao fim do curso É isso mesmo Que você ouviu Estude em uma universidade Com cursos reconhecidos Pelo MEC Não perca essa chance Você só paga 10 reais Pela matrícula Inscreva-se agora mesmo Pelo site AquiVocêPode.com.br Ou ligue para 919-8362-0063 Venha construir o seu futuro Com a gente Estamos localizados Na rua Barão do Rio Branco Anexo ao Colégio Inça No centro de Abaitetuba Unip Aqui você pode É o São João Bem arretado Da Ultralar É o São João De preço bom Na Ultralar Pra sua casa Fica bem arrumadinha Desde a sala E da cozinha Tudo de bom e do mioc E pra pagar Não se aveste É bem facinha Com mudança Coladinho Bem gostoso Esse forró É o São João Bem arretado Da Ultralar É o São João De preço bom Na Ultralar É o São João Bem arretado Da Ultralar É o São João De preço bom Na Ultralar No Arraiá do Supermercado Mamonas Você encontra tudo Para o seu São João Milho pra pivoca R$ 13,99 Creme culinário Triângulo R$ 2,29 Leite condensado Marajoara R$ 4,99 Leite de coco Gama Lopes R$ 3,49 Canela em pó Dona Ana R$ 2,59 Canjica branca Dona Ana R$ 4,49 Oferta pro seu São João É no supermercado Mamonas Sou Essa energia Que vem do coração do mundo Muda a vida de muita gente Com a sua força O açaí paraense Tira o que há de melhor Desse fruto Levando na essência O sabor do coração do mundo Um açaí que tem origem Que tem raízes Experimente o verdadeiro sabor do açaí Experimente o açaí paraense A energia A energia que vem da Amazônia Comercial Anderson Cada vez mais pertinho de você Cliente amigo Das ilhas, estrada e cidade Venha conhecer o novo Comercial Anderson Temos preço acessível, conforto e praticidade E um bom atendimento Aqui você pode encontrar Frios, hortifruti, bebidas Sessão de alimentos em geral Sessão de utilidades doméstica Perfumaria Higiene pessoal Comercial Anderson Mais uma novidade A loja Chinelos Baidegua Em anexo dentro da loja Com variedades e novidades de Havaianas Travessa Joaquim José da Silva Xavier Número 493 Centro de Abaitetuba Prepare-se para os festejos juninos Com looks que você só encontra Aqui na Big Loja Uma imensa variedade de camisas Botas e excelentes jeans Para o seu look Looks especiais para todos os rapazes Prepare-se para o arrasta-pé Com toda a família e amigos Com nossos móveis e eletros Parcelamos em até 12 vezes No crediário Para você Em junho Vem festejar o São João Com a Big Loja Venha conhecer o Delta Ville Lotes 10 por 30 Com valor a partir de 32 mil E em ótimas condições de pagamento Lotes totalmente legalizados E com uma infraestrutura completa Com ótimas condições de pagamento Esse pagamento é facilitado no boleto Em até 72 vezes Ruas asfaltadas Iluminação pública em LED Meio fio Calçadas Praças E bosque Estamos localizados Na rodovia Doutor João Miranda Passando o Zico Na PA 252 Km 8 Abaitetuba, Pará Invista no seu futuro Vive em um lugar Que você merece Entre em contato Hoje mesmo Delta Ville A loja Leandro Importados É a melhor opção em utilidades Para o seu lar Aqui você encontra flores Vasos de plantas Bolsas e roupas Para recém-nascido Artigos para decoração Brinquedos Maquiagem Bijuterias Carteiras Ferramentas Material escolar Produtos para seu pet Linha completa de utilidades Para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir o que temos De melhor pra você Leandro Importados Em dois endereços Rua Siqueira Mendes Número mil seiscentos e sessenta e cinco E Rua Barão do Rio Branco Número mil seiscentos e noventa e oito A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você Nela você encontra produtos pelo preço único de vinte reais Aqui você encontra variedade em produtos Como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho Uma diversidade de produtos para você Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II Ao lado do Espaço Gourmet Já estamos de volta para o quarto e último bloco do seu Alerta Baité Desta quarta-feira Dia 12 de junho Dia dos namorados E dia também de muitos aniversariantes aqui em Abaitetuba Olha só, por exemplo Hoje, dia 12 de junho É uma data muito especial Pois nesse dia, há 80 anos atrás Nascia Benedito Farias dos Santos Mais conhecido como Seu Bené Seu Bené, você é aquele tipo de pessoa que já está marcada em nossos corações Pois é querido por todos Nesse dia tão especial Em que você completa 80 anos Só desejamos que Deus o mantenha sempre assim Com esse jeito que só você tem Feliz aniversário, Seu Bené São os votos de todos os seus familiares e amigos Tá aí então, Seu Bené completando mais um ano de vida Na verdade, 80 anos O Ender Pinheiro queria chegar Nesses 80 anos aí Do Seu Bené Completando hoje Dia 12 de junho Agora sim, Leonido Candoriano Volta aqui pra gente Olha só Ainda falando da promoção do sorteio aqui da RedeTV Da promoção RedeTV Love Story Apenas um casal Como você viu no bloco anterior Veio aqui na RedeTV receber a sua cesta Faltando apenas um casal Que pode vir amanhã aqui com a gente Fazer a retirada Tá certo? A RedeTV Abaitetuba funciona em horário comercial De 8 da manhã Às 18 horas Então você pode vir fazer a sua retirada Da sua cesta aqui com a gente Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência Você que esteve com a gente Até o final da edição Desta quarta-feira do Alerta Abaité Hoje, dia dos namorados Dia 12 de junho Leve seu namorado Leve a sua namorada pra jantar Se não der pra levar pra jantar fora Jante em casa Mas faça, né? Aquele momento só de vocês dois Nessa data tão especial Que é o 12 de junho Mídias sociais da RedeTV Na tela Leonil do Candoriano Por gentileza Facebook, Youtube E também o Instagram Todos com o arroba RedeTV Abaitetuba Se quiser seguir o Ender Pinheiro Também é muito fácil Já vai aparecer aí na sua tela No Facebook Barra o Ender Pinheiro No Instagram Arroba o Ender Pinheiro Oficial Estão recebendo informações Aqui da nossa produção Que hoje o Leonil do Candoriano Irá levar a sua eterna namorada Rosana Lobato Para um jantar romântico E muito especial Ele só não revelou o local Aqui pra gente Mas vai passar uma noite Muito especial Ao lado da sua namorada Rosana Lobato E a você que nos acompanhou Muito obrigado Fiquem com Deus E até amanhã Se assim ele permitir Ah, mandar um abraço Que rapidinho Estão nos acompanhando Só rapidinho Pegar aqui o meu smartphone Que são muitas mensagens Que chegam pra gente De pessoas que estão Acompanhando o nosso programa Como por exemplo Quem está nos acompanhando É o Martins Jean Ele não fala aqui De onde está nos acompanhando Mas está acompanhando O nosso programa E quem está nos acompanhando Também é a Mayara Tá certo? E a Dona Madalena Lá na Dom Pedro I Elas não perdem Um só programa A Mayara Que é a namorada Do Edivelto E a Dona Madalena Que é a sogra Do Elivelto O Elivelto Que eu consigo ver daqui Quando se fala Na sogra dele As lágrimas escorrem De seus olhos Ele que pediu Esse abraço todo especial Para as duas Que estão nos acompanhando E toda a equipe Do Alerta Baité Vai fazer uma visita Lá ao sítio Do Elivelto Ferreira Esse sítio Que ele adquiriu Esse ano Lá no Ramal Do Pau da Isca Tá certo? Fiquem com Deus E até amanhã Se assim ele permitir Eu sei que ele vai Um beijo Do Ender Pinheiro Nessa data Ator especial Dia dos Namorados E tchau, tchau Música Música Música